É o que é pessoal. Estamos agora aqui um bocadinho na furada. Já fizemos os laçamentos. A panela e o amigo Eze, saí de trabalho. Vamos ver se fazemos aqui uns rebolinhos, como ontem. Tive aqui um final de tarde. Ótimo! Vamos ver se temos a mesma sorte. E se eles encostam aqui nesta maré. Está a mesma perfeita aqui para este spot. Mas é só mesmo no cair do pano. A gente pode ter sorte. Cheiro! E, como é óbvio, estou aqui a bater no riga. Tem sido a minha amostra de eleição. Estou à espera de mais colores. Já não ia as lizas. Já sinto a bater-lhes no lomo. Só até foi a mesma coisa, mas adivinha quem é que andava por baixo delas. Pois? Passei aqui na furada, meu. Já. Já. Acho que vou a ir-te para lá. Hã? Vamos a ir-te para lá. Mas é, vamos lá. Ana! Eita! Shhh! Pessoal desses já andam aí, pessoal. Os de vocês sabem não há dias iguais. Ontem correu bem a esta hora. Hoje pode ser que corra melhor ou pior. É equipado. Estão? Está aí o primeiro. Está na hora. O que eu disse? Não, não a deixes vir para aqui agora, velho. Castelo. Este é ele, pessoal. Pequenino. Eu não quero arriscar. Este é ele. Riga flat. Riga ao lado. Não, não, não. Não a deixes... do rebao. Manda, Wiz. Manda, vai. Manda, eu não tenho potes para eles. Manda, eu não tenho potes para eles. Não tenho potes. A pessoa, sei que tenho entrada. Não, não. Está na hora dos gais. Tem que ser. É na hora na eva. Está. Sai daí. Não é nada. Tirado aqui da frente, velho. Puxa, puxa. Puxa. Ai, vamos. Cuidado, rapariga. Cuidado, cuidado. Cuidado. Outra vez no oio. Está, pessoal. Mais um castinho. Para já está a sair só disto. E reparem nisto. Tem aqui uma espectadora muito atenta ao que se passa com os peixes. do rebao. Pana. Ai. Não tem hipótese. Eu deixo a acreditar. Peças que são sabelhas. Tira-a daí, velho. Puxa. Sofia, puxa. Ela está... É a hora. Governador. Puxa. Olha, está mesmo a passar por ela, velho. Tira-a daí, caralho. Puxa. Jesus. Pessoal, estão a ver o stress. O que é isto? Isto foi tight. Mais um. Pois é. Mais um peixinho. Vai lá, Ana. Tenta. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Ah, pois? É uma olhada por aqui. Viram, pessoal? Hora certa. Local certa. Mostra certa. Total take-se. Espero que a foto desfique porreira porque já está a ser um bocado para o escuro. Já se lamos agora que o bichinho maior, agora me entrega a cantar. Tau, foi que este já é melhor. Não é nada, não deixe, mas tem que estar a pescar e a controlar o carro, isso não é easy guys. Este é o melhorzinho, é o melhor de todos. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Está. É golden hour, isto do nada acabou o bicho, de seguidinho, zero, nem toco, isto é cara aqui 10 minutos 4, a diferença é que ontem era um triplo deste tamanho todos. Oi! Não, mas levei toco. Podem vir aqui a segunda vez. E viram pessoal, de nada desaparecem, tem um cara de um mozinho que ajuda com eles, claro que ainda temos aqui um tempinho, sunlight, e parece-me sempre um bocado menos, estou aqui ainda com os óculos para tirá-los. E ainda temos uma maiorita. Pode ser que ainda dê para tirar mais hoje. Desapareceram guys. Vamos só esperar que cheguei a tocar de mozinho. Se estiveres atrás de mim avisa-me. Uh! Peixinho, este já. Um bocadinho melhorzito, mas nada de mais. Peixinho. É o que está aqui, vejo pessoal. Um peixinho dou. Só para crescer. Fica aqui a dica para o pessoal que anda aqui neste spot e perde a matada isto. Menos a Lana. Nem a Lana faz isso. Não é, Laninho? O que é isto? O que é isto? Beijinho. Olha a trela. Olha, mas acho que ela apanhou este. Não, não apanhou nada. Não tenho hipótese. Bom timing. Olha. Mais uma. Na luminita, tio. Estou depois de me adicionar aqui hoje. Dá para um gajo divertido. Pode-se dizer a merda que quiseres. Olha o peixinho, Lana. Olha aqui outro. Olha, Ana. Está aí, pessoal. Está safe. Lana? Barbante. Tchau,antala. 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 Música Você está filmando? Até logo, mas... E o Mika? Música 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 Sei que a qualidade aqui da imagem já não deve estar a melhor, pessoal Normal Está escuro Mas... Quanto à intenção Um bocado como ontem, pessoal Chegou assim há uma hora É o normal aqui, já sabe Aprender aquele frenzy E depois Que device e bass É isto que também tem que se aprender na pesca Conhecerem os vossos spots Para saber quando é que... Claro que não se adivinham estas coisas A pesca é muito relativa, é muito random Mas conseguimos sempre tirar uns padrões E a tentar abusar deles Apenas 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 Felizmente acho que este não se vai safar, pessoal Desculpa, meu Às vezes não dá mesmo Às vezes uma pessoa pelo menos tentou Podem ver, ele está aqui aos meus pés Vou tentar dar-lhe um Um perrãozinho Mas vai ser muito difícil Mas o mais estranho Depois Ele deve ter ferrado na guerra E depois passou-lhe para a boca A forteixa Porque a forteixa estava bem longe da guerra Parecia muito mais perto ao início Vem cá, meu Vem cá, calma Assim com força Ah, já despertou um bocadinho Mas não Este não dá A natureza agora Que trato dele Sorry Ao menos, pessoal Olha, com mais definição Menos Estão aqueles a fluir do Do sunset mais lindo Da Europa Afuradas Sunset, my man E pessoal Quem está aqui inscrito no canal Sempre que estiverem por aqui pela zona Deem o toque, meu Tem sempre Prazer enorme Em levar aí o pessoal Umas pesquinhas Já sabem que isto Pesca aqui Em Gaia, Porto It's not easy Mas tentamos adaptar Queria só tentar aqui Um último peixinho Ai, soltou-se Não está cá Anda-me a calhar bem Esta choradeira Pessoal Mas pronto Mas pronto Hoje só estamos com este Deste tamanho Aqui Não está aqui Não está a sair nada Melhor 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 Para quem liga a isso Para mim isto é excelente Claro Claro que não me importa de ver Às vezes a caninha Tremer um bocadinho mais Como é óbvio Acho que todos nós Aqui está ele Estão todos bonitos E vivaços Se as pessoas os Os respeitarem Para o ano Daqui a dois anos Estamos aí peixinho bom Acho que hoje é um daqueles dias Se eu ficasse aqui Até às dez Neste momento já É quase nove Quero ficar aqui até às dez Era sempre a virá-los Mas de todo Deste tamanho Dificilmente Minha experiência Lá está Os tais padrões Ah pessoal Espero que tenham gostado Daqui da Golden Hour Na furada Como podem ver Isto é estar no sítio certo À altura certa E fazemos a nossa pesquinha Por isso Iremos-nos no próximo pessoal Peace Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto